Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O déficit na Previdência Social está em ritmo insustentável, segundo o governo. Para a secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi, é preciso repensar as regras do sistema. Vamos então conversar com a repórter Paula Diorti, que tem as informações sobre esse assunto para a gente, direto do Palácio Planalto. Oi, Paula, bom dia. Oi, Leandro, bom dia para você, bom dia a todos. A secretária do Tesouro disse que é preciso mudar essas regras para garantir os direitos de receber os benefícios da Previdência Social para quem mais precisa. Ela disse que se nada for feito, o sistema previdenciário não vai mais ter capacidade de continuar pagando esses direitos. Ela disse também que a proposta de emenda à Constituição, que coloca um teto para o aumento dos gastos junto com essa reforma da Previdência, elas vão reequilibrar as contas públicas e permitir que o país volte a crescer e investir cada vez mais. Ela também disse que a aprovação dessas duas medidas vai fazer com que não seja mais necessário aumentar a carga tributária em um ritmo tão acelerado como vinha sendo feito nos últimos anos. Ela disse também que a preocupação do governo é com os trabalhadores brasileiros. Hoje é uma agenda de garantia de direitos que serão obtidos no futuro próximo. É uma agenda de dar sustentação a um sistema que é tão importante para o Brasil, para o trabalhador brasileiro. Nós temos que ter uma preocupação muito grande com o futuro para que nós possamos assegurar os direitos das pessoas que hoje trabalham, contribuem e esperam ter direito à aposentadoria. Leandro, a previsão é que o presidente da República, Michel Temer, chegue ao Brasil depois da sua viagem à China por conta do G20, por volta do meio-dia. Durante a viagem, o presidente também destacou a importância da aprovação da proposta de emenda à Constituição, que coloca um teto para o aumento dos gastos, de acordo com a inflação do ano anterior. Ele disse que essa é uma das prioridades para o governo no segundo semestre. Leandro. Obrigado, Paola, pelas suas informações. E na primeira semana de setembro, a balança comercial brasileira já aponta um saldo positivo de quase 500 milhões de dólares. Foi quase 1 bilhão e meio de dólares em exportações e 1 bilhão em importações. No ano, as exportações somam 125 bilhões de dólares. Os números são da Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. E o Ministério da Educação liberou quase 140 milhões de reais para a educação básica. Quem traz as informações ao vivo para a gente, direto da esplanada dos ministérios, é a repórter Gabriela Noronha. Oi, Gabi, bom dia. Bom dia, Leandro. Olha, desses recursos, 110 milhões de reais vão ser destinados às obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC Educação, em 26 unidades da Federação. Além disso, cerca de 30 milhões de reais vão ser destinados às obras do Plano de Ações Articuladas. A liberação de recursos foi anunciada nesta semana pelo ministro da Educação, Mendonça Filho, em Natal, Rio Grande do Norte. O ministro ressaltou que tem usado critérios técnicos para a escolha dos municípios atendidos, com prioridade para as obras que estão aí perto do término, que já estão em andamento, para garantir a conclusão dessas obras. Leandro. Obrigado, Gabriela, pelas suas informações e estudantes que se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio podem fazer até o dia 11 de setembro o terceiro simulado do programa Hora do Enem. O teste é de graça e tem 80 questões que devem ser respondidas em até 4 horas. Mais de um milhão de pessoas acessaram as duas primeiras edições. Todos os detalhes estão aí no endereço que aparece na sua tela, horadoenem.mec.gov.br. E lembrando que de segunda a sexta-feira, às duas e meia da tarde, a TV NBR transmite a Hora do Enem. E agora vamos falar do desfile de 7 de setembro, que sempre atrai os olhares de muita gente. A nossa equipe foi ver de perto como está a preparação da Marinha para a apresentação desta quarta-feira. A repórter Gabriela Noronha é a que vai nos contar na reportagem. Este ano, os militares da Marinha participam do desfile da Independência em Brasília com veículos motorizados, além, é claro, dos militares que desfilam a pé. Serão 600 participantes que vão representar os homens e mulheres que integram a maior marinha da América Latina. Representar a marinha do Brasil é uma honra muito grande. E despertar esse sentimento na população nos traz grande honra, principalmente para os mais jovens. No desfile a pé, companhias de aspirantes da Escola Naval Feminina, de marinheiros e de fuzileiros navais. A Marinha foi a primeira das três forças a aceitar o ingresso de mulheres. E ao longo dos anos, essa participação feminina só aumentou. Na esplanada dos ministérios, 80 mulheres, entre oficiais e praças, vão representar o corpo feminino da Marinha. É uma oportunidade ímpar, né? Estar representando a Marinha do Brasil, o Brasil, no desfile cívico-militar do 7 de setembro. Nós contamos com a presença do público externo para prestigiar esse evento, um evento cívico-militar de grande importância para o país. A banda marcial do Corpo de Fuzileiros Navais também estará presente no desfile. Ela é considerada uma das maiores bandas marciais do mundo e é formada por 110 músicos. Conta com a participação de gaitas escocesas, também conhecidas por gaita de fole. É amanhã. E nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.